Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG Pactual compra fatia da caixa no Banco PAN por 3,7 bilhões ou seja, a caixa vendeu a sua fatia que tinha com o Banco PAN agora quem controla o Banco PAN é o BTG e não mais a caixa ou seja, a caixa não faz mais parte desse ciclo de banco digital no caso com o Banco PAN é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo toda a estratégia dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá e a gente está no começo do ano consegui aqui Latam PES, Azul os melhores Platinum, tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30.000 o Carbon Maseca Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele valeu, tchau galera gente, a caixa vendeu sua fatia para o BTG também responsável por ter uma parte junto ao Banco Pan agora ficando o BTG com o Banco Pan vamos a nota então cooperação Banco Público concluiu o processo de desenvolvimento vendendo sua participação para o co-controlador do Banco Pan BTG Pactual anunciou na madrugada desta terça-feira, dia 6 de abril que fechou um acordo com a Caixa Econômica para adquirir as ações ordinárias do Banco Pan deitadas pelo Banco Estatal por um total de R$3,7 bilhões o anúncio difere do plano original do Banco Público de realizar uma oferta subsequente o acordo firmado na segunda-feira, dia 5 de abril prevê que a Caixa Par, braço de participações da Caixa em empresas repasse a totalidade das ações ordinárias do Banco Pan de sua titularidade cerca de 49,2% do capital votante equivalente a 26,8% do capital social total em troca o BTG Pactual por meio da subsidiária Banco Sistema vai pagar cerca de 11,42% por ação resultando nos R$3,7 bilhões com a operação que ainda precisa passar pelo crivo das autoridades regulatórias a Caixa Par conclui com sucesso o processo de desenvolvimento de sua participação no Banco Pan e o BTG Pactual que participa do seu controle há mais de uma década passará a consolidar o controle acionário da companhia a Caixa possui participação do Banco Pan desde 2010 e passou a controlar a instituição em parceria com o BTG Pactual em 2011 quando o antigo dono Silvio Santos vendeu a instituição para liquidar uma dívida de quase R$4 bilhões que contraiu com o Fundo Garantidor de Crédito e cobrir dois rombos do banco desde o ano passado a Caixa vem reduzindo a sua participação no Banco Pan e em agosto ela vendeu R$89,5 milhões de ações preferenciais num follow-on em que levantou R$743,6 milhões e no começo de março o Banco Pan informou que a Caixa protocolou outro pedido de follow-on dessa vez para ações ordinárias não tinham sido definidos o volume, o preço por ação, o cronograma para a sua implementação e demais termos e condições da operação portanto está aí para vocês a Caixa se desvinculando do Banco Pan e largando tudo para o BTG o BTG já tem uma conta digital o BTG+, que é uma conta mais voltada para os serviços digitais um segmento mais sofisticado, mais premium pois junto ao BTG+, os clientes podem ter o cartão Mastercard Gold, Mastercard Platinum e Mastercard Black com acesso à sala VIP do programa Lounge Key já o Banco Pan trabalha com as versões dos cartões Standard Internacional, Gold e Platinum junto ao banco digital Banco Pan está aí para vocês a nota que o BTG comprou a fatia da Caixa Econômica sendo agora responsável pelo Banco Pan está certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus